e aí cara você voltou voltei aí como é que é o negócio aí eu tava querendo trabalho aí você deve ser o cara dos trabalhos também pode ser mas como é que eu posso confiar em você cara não sei quem é você você deve ser da polícia apesar que eu não sou envolvido com nada sou vendedor de maçã viu sim eu entendo isso cara você tem você tem todo o direito de ficar desconfiado mas eu não sou da polícia cara eu vim eu vim na verdade do iraque cara e minha mãe ela pagou a minha passagem porque lá tava difícil viver e vim para cá começar o trabalho cara sabe então a beleza na verdade eu sou de autos eu sou de autos ai de autos né então se você é de autos você era de lá do afganistão irmão era do meu tempo lá então qual é o seu nome para eu lembrar qual é o seu nome eu quero ver seu código de honra talvez talvez você não lembre mas eu era o carlinist eu era da ada talvez você não lembra você me dando essa informação aí pelo menos já é uma coisa valiosa que eu já lá naquela cidade lá eu toco terror também quando eu chego lá o nome o nome impera e qual é o teu nome cara meu nome é zé bostola irmão ah esse eu conheço já ouvi falar muito de você e aí e aí confia em mim cara você confia em mim cara você tá trabalhando atualmente com o que na cidade e bom cara eu tava trabalhando como entregador mas você sabe cara essa crise é muito grande e eu não tô conseguindo ganhar muito dinheiro então fica difícil e você pode trabalhar para mim velho eu tenho um caminhão aí você pode trabalhar para mim o cara eu preciso de um trabalho você tem um trabalho e eu quero trabalhar cara só isso e eu quero trabalhar né tá muito engraçadinho o senhor viu se você quiser eu posso trabalhar em outras informações do iraque aí isso aí é confidencial não sei nem como é que o senhor sabe se realmente você é que eu tô pensando você é polícia vou rapaz você é polícia abra seu olho viu garanto a você que eu não sou policial cara na verdade eu nunca fui você tá aqui para me fuxicar né rapaz abra seu olho não cara eu tô aqui eu tô esperto viu eu entendo você é um cara eu sou cobra viu eu sou cobra cobra não corre mais uma hora pega o viado fica quietinho viu não vem a minha pulata já não viu tá querendo me curar minha piranga é não cara só quero só quero uma ajuda sim e o pão ali na padaria né tem o que comprar o pão lá para dona maria viu beleza cara é isso aí tá certo a gente recebeu uma denúncia aí de briga aqui nessa redondeza gente que só queria chegar isso tá tudo normal não provavelmente ela pista cara não tá aqui ai meu Deus que foi esse irmão que desmaiou de centro de fome e e e ok ok cidadão tá ok então sai daqui com seus agora o que foi da polícia militar sai daqui com seus agora o que foi esse viu e pronto pronto você foi aonde velho para pegar emprego então eu fui nessa salinha aqui na office cara na salinha né e como é o nome do rapaz que fica aí bom então cara ele se chama notebook cara você tá sendo muito tá gaguejado demais viu vou arrancar seus dois braços não cara senão não vou poder pegar as tartarugas é por isso mesmo você nunca mais fazer nada na vida vacila comigo não viu rapaz desce desce do carro vai desce do carro tudo bem tô descendo de costa pra mim aí vira de costa pra mim na água tudo bem cara você tá achando que aqui tem ontário pô tudo bem cara vira de frente pra mim vai cachorro você tá pensando que aqui tem ontário pô derruba o jogo na mesa derruba o jogo na mesa derruba o jogo na mesa bom eu falei eu falei tudo que você você ainda não me convenceu derruba o jogo pô tá falando sinceramente cara eu te dá um tiro na cara aqui já era você viu eu só quero trabalho cara só quero trabalho só isso e é o seguinte e você quer ser leão a mim pode falar eu quero quero sim cara esse leão a mim né beleza vamos ali vamos lá aquele cara ali me deve um dinheiro tudo bem vamos lá eu vou descer e vou trocar ideia com ele fica aí no carro ok oi irmão você sabe aquele dinheiro que você me deve não véi não depois eu te pago irmão fica na tua véi depois me paga né até uns dias já eu tive de te cobrão irmão não por favor zé mochila por favor vou pagar seu dinheiro irmão eu tô fumando muito crack irmão eu quero sair dessa vida irmão beleza beleza você tá ligado né tá vendo esse cara aí reclamando tô geralmente ele fica retadinho e fica resmulgando quando eu cobro meu dinheiro a ele ele é um velho ele é um velho cracudo aí da cidade você viu ele xingando ali ele pensou que eu fui embora do carro mesmo eu quero que você apague ele vai 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 finaliza sai do carro finaliza finaliza boa 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 vocês viu como ele caiu parceiro vi sim cara vi sim tá nervoso irmão nunca viu um cadáver em sua vida não claro que não cara claro que não é assim que se resolve as coisas com quem não paga aí sim hein ganhou confiança já vi que se você se você fosse o polícia você jamais ia matar uma pessoa assim tá vendo aquele outro cara sentado no banco ali estou estou o nome dele é creseta certo é mais um que te digue isso ele é ele é um guarita meu tá ligado ele passa um negócio na rua pra mim aí tira a arma da mão eu vou ligar pra ele aqui agora que vai chegar um amigo meu pra fazer entrega pra ele pra ele passar ele fica na biqueira pra mim aí atrás só que ele sempre pega as coisinha pra usar tá ligado isso daí já acabou o negócio agora é sério chega perto dele que eu vou dar a letra aqui pera aí deixa eu ligar pra ele e aí patrão e aí irmão como é que tá aí tô aqui naquele lugar irmão tô aqui já vendi tudo dessa vez eu não peguei nada eu juro rapaz não minta irmão você sempre pega alguma coisa e usa eu já te falei que não é pra usar mais nada pra vender as coisas lúcidas irmão não patrão pode deixar pode deixar beleza irmão vai chegar um companheiro aí ele é novo na pista ele tá trabalhando pra mim também ele vai chegar com o pacote e te entregar você tá naquele lugar aí tô patrão eu tô aqui sentado tô olhando o movimento nesse instante parece que teve um homicídio parceiro parece que matou o zé cunhão velho parece que alguém matou o zé cunhão a polícia tava lá nossa velho foi mesmo mataram o zé cunhão irmão e aquele miserável tava me devendo dinheiro pois é parceiro valeu irmão vai chegar o parceiro aí dois minutos beleza pega o pacote na mão dele tá obrigado patrão obrigado patrão mais uma vez como perto do ar valeu irmão eu devo minha vida ao senhor aí que sim essa daí foi a parte chave você me deve a vida tá patrão aí irmão pode ir lá eu entrego o pacote a ele chega devagar e já tá ligado da colera eu vou ficar observando só uma coisa ele não está mais sentado lá cara acho que ele saiu nossa ele saiu tá lá na frente ele desconfiou de alguma coisa ó lá ó tá lá atrás tá lá atrás tá com um passo rápido tá com um passo ah sentou lá do outro lado ó lá ó ele foi pro outro lado tudo bem ele foi pro outro lado ele fica assim ele senta de um banco ao outro vai lá que eu quero ver tudo bem tô indo lá entrega o pacote lá hein beleza beleza nossa nesse momento ele já levantou do banco pra esperar olha menina é valente tá conversando nossa tá conversando o menino tá fazendo certo hein olha já foi parceiro tá feito bora parceiro bora 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 Esse daí geralmente estava com ele, geralmente anda com ele, a polícia, a polícia, a polícia Polícia, polícia, vamo lá Vai, vai, quero ver agora, quero ver agora, quero ver agora Agora, 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 agora Tudo nosso, tudo nosso, só vem, só vem Só vem, chega lá e cata as coisas, vamo lá, cai fora, cai fora Vai, pega o corpo de um polícia Pega aí que eu vou pegar do outro, só vem Beleza, beleza Bora, parceiro, vamo embora, parceiro Vamo lá, vamo lá Nossa, irmão, você viu, irmão Foi muito bom, cara, foi muito bom Vamo com a empresa, aí sim, confie aí Isso aí, cara, falei a você, falei ao senhor Confie aí, irmão Ande sempre de farol apagado Chega aqui perto de mim Perfeito Parece que vocês pensam em tudo, hein Esse carro, esse caminho é bem descaracterizado, cara Parabéns por isso Parece que eu estou numa organização muito séria Perfeito, obrigado Já tem um dos nossos entregantes que vai trabalhar pra mim, hein O bebê não apareceu hoje, o bebê que me pediu o caminhão Que ia trabalhar, mas enquanto isso eu já vou ganhando um dinheiro O bebê não apareceu hoje, o bebê que me pediu o caminhão